Olá pessoal, meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. No filme Intervenção, é proibido morrer, que estreou há poucos dias na Netflix, os personagens principais são a Larissa, uma policial novata na PM do Rio de Janeiro, e ela está alocada numa UPP, e o Major Douglas, comandante dessa UPP. Antes de começar, eu peço a vocês para se inscreverem no canal, curtirem e compartilharem esse vídeo, porque isso ajuda a ampliar nosso alcance. Mas vamos à resenha, logo depois da vinheta. O filme, como eu falei, é centrado em dois personagens principais, a policial novata Larissa, que é uma moça idealista, que acredita no trabalho da polícia e no cumprimento da lei. E o Major Douglas, que é um policial experiente, mas que ele já se mostra cansado de dar murro em ponta de faca, e a maior preocupação dele é proteger seus comandados. Daí o subtítulo do filme, é proibido morrer. O filme mostra a rotina de uma UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, numa favela do Rio de Janeiro, e todas as dificuldades que eles passam no dia a dia. Os personagens do filme são criados de certa forma em que cada um representa um dos tipos, um dos muitos tipos que tem naquele ambiente. Então você tem os traficantes que dominam a favela, você tem os policiais honestos que estão cansados da rotina de enxugar gelo, você tem os policiais corruptos, você tem a atuação das ONGs e assim por diante. Numa passagem, o Major Douglas se queixa que na UPP eles fazem de tudo menos ser policiais. Eles acabam atuando como uma espécie de professores particulares de alunos, eles doam quentinhas, eles ajudam crianças, eles aconselham pessoas. Enfim, uma série de atividades que na realidade não seriam parte do escopo da atividade policial. Essa passagem é uma crítica a um dos problemas das UPPs, ou seja, instala-se uma guarnição policial em um determinado ponto, mas sem muito apoio e sem nenhuma outra estrutura que o Estado deveria fornecer. Escolas, postos de saúde, etc, etc, etc. Outra crítica do filme é com relação à cobertura da imprensa, sempre procurando mostrar os criminosos como pessoas inocentes e mostrar os policiais como violentos e como agressores. Em uma passagem, uma ONG procura ensinar os moradores como filmar, como usar os seus celulares para filmar ações policiais que violam os direitos humanos. E as pessoas que estão lá assistindo isso questionam por que não filmar as ações violentas dos traficantes, que eles apontam como o principal problema deles. Numa outra cena, o Major Douglas questiona os repórteres por que as perguntas deles vão sempre no sentido de apontar o policial, de tentar colocar o policial como o lado errado da história. Eu vi algumas críticas por aí que vão justamente na contramão da minha interpretação, ou seja, criticando o filme justamente por mostrar esses aspectos. Mas sendo críticas que vêm aí da chamada mídia profissional, não me surpreende. O filme está na Netflix, o diretor é Caio Cobra, o roteiro é de Gustavo de Almeida, que foi assessor de imprensa da PM no Rio de Janeiro, e do Rodrigo Pimentel, que foi capitão do BOP e criou o Tropa de Elite. A atriz Bianca Comparato faz a PM Larissa, e o Major Douglas é vivido pelo ator Marcos Palmeira. O elenco também conta com o ator Babu Santana, que está muito bem no papel de Cabo Lobo, e a Zezé Mota, que faz a vó da Larissa, além de outros atores aí que formam um elenco muito bom. Não esperem uma superprodução nos modos de Hollywood, mas é um bom filme. Embora não seja um documentário, os roteiristas dizem que quase todas as ações, quase todas as situações que acontecem no filme, aconteceram de alguma maneira com alguém na vida real. Além da própria experiência deles como assessor de imprensa da polícia, e como policial no caso do Rodrigo Nascimento, eles entrevistaram dezenas de soldados e oficiais da PM do Rio de Janeiro para produzir o roteiro. Eu, particularmente, acho que o filme mostra situações, que mostra problemas que nem sempre, ou, na verdade, quase nunca, são mostrados, seja pela imprensa, seja pelo próprio cinema. Como sempre, eu peço a vocês, se tiverem sugestões de filmes para a gente resenhar, deixem aqui nos comentários do vídeo, ou enviem através do e-mail ou da página de contato do blog Velho General. Essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês gostem do filme, e até a próxima!